Bem vindo galera para mais um vídeo no canal, aqui Paulo Cardoso falando Galera, olha só o ônibus que eu adquiri galera, olha lá Aqueles ônibus V8 lá, motorzinho, olha só que bacana galera Tá vendo galera? É um micro ônibus na verdade galera, olha lá Tá vendo? Que legal hein Olha só o painelzinho, olha lá Tá vendo? Que legal Muito top hein galera Meu Deus Beleza galera? Vamos ver se a gente acha um fretinho para ele Tá certo? Vamos estacionar aqui na Aqui na Aqui na plataforma Olha E vamos esperar os... Olha lá Galera, vamos ver para onde que tem aqui os destinos É galera Aqui ó Aqui não é fácil não galera Lembrando galera ó, que nós estamos aqui ó Cuiabá Aí tem Sorriso Aí tem Sorriso, Manaus Vamos ver se tem outro É galera, não tem não, só tem esse daqui Olha lá galera ó Tem esse daqui Que é Sorriso Que é Sorriso, Rondonópolis Sorriso Cuiabá e Rondonópolis galera Tem que fazer a escala ali Vamos aceitar esse mesmo? Olha lá Vamos ver Olha só Olha lá o pessoal esperando Meu Deus hein galera Olha lá Vamos abrir a porta Olha, parou lá em cima galera ó É que tá chovendo muito ali galera Então eu tive que parar lá em cima para não sujar Olha lá ó O pessoal já está devido Olha lá a portinha fechando Está tudo devidamente Olha aí Que legal hein galera Meu Deus do céu Olha só Que bonitinho hein Aê galera Mais uma viagem com Paulo Cardoso Belê Vamos lá Vamos entrar dentro da gabine E vamos ver o que tem para hoje né galera Olha só Será que é para cá Não senhor Nós temos que virar ele galera ó Vamos virar É galera Vamos lá Lembrando galera Que esse ônibus aqui Ele é pequenininho Mas ele é a ar também Entendeu? Olha só Que legal Aqui para sair hein galera Ó Opa Ó Abriu a cancela E vamos lá Nós vamos ter que passar em duas cidades galera E vamos lá galera Olha aí galera Olha lá Nós saímos daqui Dezessete e cinquenta e seis Estamos previsto para chegar lá Catorze e trinta e sete Entendeu? E vamos embora galera Olha só O buzãozinho Isso aqui é para trinta lugares galera Top demais hein Meu Deus ó Galera Se você é novo por aqui Se inscreva no canal galera Para receber vídeos novos galera Quase todo dia eu tenho vídeos novos aqui galera De ônibus Ônibus mais novo Ônibus um pouco mais velho Mais bonito Beleia Olha só Isso aí Estradona Cheia de curva Olha só O contagiro Velocímetro O óleo O tanque Olha só Que legal hein Galera Galera Pessoal que está aí galera Já estão todos devidamente Dormindo galera Os caras chegam no buzão Aqui já dormem galera Não escutam nada Só escutam eu Só dirigindo Meu Deus do céu Eu e a estrada galera Olha cada curvinha boa Que esse ônibus faz galera Top hein Deixa eu salvar aqui Olha lá Próxima parada Cuiabá E vamos descendo Lá pra baixo Né galera Olha só Que legal hein Ali eles estão arrumando Aqui já tem faixa Né galerinha Tranquilo Tranquilo Vamos simbora Olha lá Cuiabá Cuiabá Rondonópolis Já tem placa Já Vamos nessa galera Viagens rodoviária Pra esse chão preto Do Brasil Muitos lugares Muitos buracos Chuva Lama Mas nós vamos aí né galera Tem que trabalhar né Se não Que jeito que vai fazer Se não trabalhar Escolhemos essa profissão né galera De motorista É isso aí Cada dia com carro novo Tem que se adequar galera É isso aí mesmo 21 horas e 25 minutos E já está de noite O céu hoje está estrelado A vegetação está verdinha Olha só que vegetação linda Tá vendo galera Legal hein E eu estou a 100 por hora Quase Quase 100 por hora Paulo Galera Esse ônibus aqui É muito bruto Olha Ele é muito forte Vamos lá É aí galera Deixamos o pé de breque lá Senão não chega né galera Meu Deus do céu Nós temos que chegar em Cuiabá galera Olha só As vezes galera Vê vegetação Vê mato Olha lá É isso aí galera Aqui a gente vê tudo galera Olha só Um pé de breque Olha lá galera Eu não estou andando forte galera Olha lá Na hora que vai ultrapassar galera Aí ele vem Ele é safado Esses carros Se ultrapassa Eles vão devagar Na hora que você Ultrapassa Eles vêm Não deixando ultrapassar Olha lá Está no limite Está no limite Está no limite lá galera Estou trabalhando Meio no verde De lá Mil e quinhentos Dois mil Entendeu Aqui ó Aqui ó Começa uma pista Outra Ah é a cidade Já vamos fazer a primeira Balbar de ação Aqui galera Bem vindo Cuiabá Cuiabá galera Nós temos que passar aqui Nessa rodoviária E eu vou lá Lá atrás galera Por que Eu não quero esquecer Ninguém Dormindo aí galera Na outra viagem Galera Esqueci Esqueci não Os caras estavam Dormindo aí Eu fui para uma cidade E tive que voltar Lá Levar o resto Dos passageiros Vocês acreditam E vai fazer o que Né Vamos entrar aqui Olha aí Será que é aqui É aí ó Rodoviária É de Cuiabá Olha que bacana Top hein galera Meu Deus do céu Só que está de noite 23 horas Não tem ninguém Na rua Só temos nós Galera Opa É aqui mesmo Vamos ver Nunca vim aqui Galera Não sei se é aqui Que é a subida Ah é aqui sim Subida De Cuiabá Olha lá Onde que nós vamos Ter que deixar o pessoal Aê galera Aê galera Chegamos Prontinho Ok Vamos abrir a porta Aê galera Prontinho né galera Vamos nessa Vamos nessa Opa Vamos lá Vamos ver aqui Se tem um ponto Olha lá Tem um ponto Para dormir ali Galera Eu vou deixar eles Ir lá no banheiro Agora já deixou Já deixamos uns Uns aí né galera Uns passageiros Prontinho Prontinho galera Vamos tocar Para frente agora Olha lá Olha lá Olha lá Agora já Olha lá Sorriso Vamos lá Ó de uniforme Mesmo galera Meu Deus do céu Hein Tá top demais Hein Ó de uniforme Ônibus Ônibus 154 Da Megatur Galera Aí Agora vamos Para o nosso Próximo Destino Saímos de Sorriso Cuiabá e Rondonópolis Isso aí galera Olha lá Rondonópolis Isso aí, olha lá Vai ter uma serrinha aqui galera Muito bom hein Olha só que ônibus nervoso galera Olha lá a chuva Eu sabia porque escureceu galera Olha a chuva Olha lá Que chuva galera Meu Deus Vamos nessa né Olha lá O GPS tá normal hoje Aquele dia que eu esqueci o pessoal lá galera O GPS tava contra mão Sabia que tinha alguma coisa Olha a curvona Meu Deus Vamos passar devagar aqui Que é muito feia essa curva Olha só Olha só Subindo da serra Com chuva hein galera Meu Deus do céu Ainda bem que o movimento não tá grande né galera Está tranquilo Está tranquilo Que buzãozinho arrumado hein galera Olha só Que bonitinho Galera 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 se inscreva no canal aí Para ajudar o canal a crescer galera Tá bom Aperta o dedo aí galera Já Compartilha Aperta no sininho Para receber novos vídeos Entendeu Bele Tamo aí galera Só você vai ganhar galera Todos esses vídeos aqui É pra você galera Você é a pessoa mais importante Pra mim Valeu Tamo junto galera Olha só Que perfeição Do lado ali As árvores Olha aí Subidinha Que legal hein Olha lá Que chuva hein Faz tempo que tá chovendo hein galera Meu Deus do céu E acabou a pista dupla A polícia rodoviária galera Vou passar devagar aqui Que Acho que eles vão me parar Eu Pedir um cafezinho né galera Galera Beleza Vamos lá Pediu galera Lá um Pediu um café Bele Mas deu tudo certo galera Olha lá Isso aí galera Olha que chuva galera Desde lá de trás Desde lá de trás A chuva vem Que vem Meu Deus hein Será que nós vamos ter que Passar Em sorriso Olha eu tô achando Que nós vamos ter que Passar lá na rodoviária Em sorriso também galera Meu Deus hein Vamos ver aqui Onde que é isso aqui A placa Não não Já é Rondonópolis Já galera Chegamos a cidade Sorriso Da onde que nós saímos Lá né galera É isso aí Olha só Vamos entrar aqui Devidamente As esquerdas Tranquilo Os passageiros Estão tranquilos E a gente Está tranquilo Também né galera Pensando que nós estamos No horário Belê Olha lá E vamos entrar aqui E dar a volta No quarteirão E entrar E entrar aqui Galera Olha lá Será que é aqui Opa Vamos ver Por cima Se dá pra ver Alguma coisa Vamos ver Ah é aqui mesmo Galera Olha lá Deixa eu dar um rézinho Aqui Que nós vamos ter que Entrar aqui Nessa cancela Está vendo Olha lá Se eu não me engano É aqui galera Olha Valeu tio Vamos nessa Nossa Que rodoviária Bonita Bonita Olha só Você está doido Olha só Vou ter que ir lá Ou aqui Dá pra virar Dá Esse carro aqui É pequeno Olha só Pronto galera Chegamos Ó E galera Chegamos Vamos abrir a porta E pronto galera E é isso aí Né galera Olha lá Mais um pessoal Entregue Tranquilamente Satisfação Total Sem nenhum risco De acidente Galera E estamos aí Com uma chuva Que Uma chuva Que Deus manda Galera Olha só Que coisa Galera Então Eu vou ficando Nesse vídeo Por aqui Beleza Estamos juntos Olha lá Beleza Olha lá Está tudo Certinho Espero que vocês Tenham gostado Galera Se gostou Deixa o seu like Se inscreva no canal Tá bom Belezeira Aqui é Paulo Cardoso Falando Seu amigo de sempre Valeu Tchau 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 Tchau